Já estão abertas as inscrições da 28ª Corrida dos Trabalhadores de Araguaína. Neste ano, as competições terão a premiação de mais de 18 mil reais. Essa corrida, a 28ª que vem acontecendo no município de Araguaína, ela vem na data do Dia do Trabalhador. Então, a Prefeitura de Araguaína promove essa corrida em virtude do Dia do Trabalhador. E aí a gente está iniciando e trazendo atletas de todas as partes do Brasil. E onde será a data e o local desse evento? A corrida acontecerá, o início dela acontecerá na Via Lágua e o término também. Então, vai percorrer várias ruas da cidade de Araguaína com a premiação total em quase 19 mil reais. São 18 mil e 800 reais dividido em várias categorias. Desde já a gente está lá na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, na CEMED. Pode lá fazer sua inscrição ou então pelo site www.araguaína.gov.to.br e lá fará sua inscrição ou então no site da Prefeitura Municipal de Araguaína, onde todos os participantes terão o local de fazer as inscrições e receber o seu mapa e onde também será entregue o kit, que será entregue no dia 30, aqui mesmo na Via Lágua, um dia antes da corrida, onde a gente vai entregar os kits para todos os participantes. A gente vem aí contemplando desde os 9 anos até acima de 50 anos de idade. Então, ela vem contemplando a mirim, a juvenil, a veterano, a veteraníssimo e os que é acima de 50 anos. Então, vai ser dividido em todas essas modalidades, ainda o feminino também. Então, vai ser dividido em todas as modalidades, ainda o feminino também.